hora de fábrica dos óculos aqui no feminíssima isso que você quer é uma armação com custo-benefício maravilhoso é o que você vai ter aqui hoje armações super charmosas mas com marcas de qualidade e com custo muito bom gente olhem o que essa armação ela tem esse trabalho todo na lateral e olhem como ela é diferente e como ela é linda para aquelas pessoas assim ó que querem uma armação de atitude essa armação ela tem outras cores em preto liso marrom uma outra que eu adorei ó essa redondinha aqui da ana rickman olhem que armação linda super usável não é preciso dizer para você que eu adoro uma armação redonda essa aqui ó também eu achei linda com esse aro bem fininho em dourado achei super chique a fábrica dos óculos tem armações bem diferenciadas para todos os estilos de mulher olhem aqui essa aqui bonita né para mulheres mais clássicas ó uma armação com esse trabalho aqui em brilho na pontinha também super chique e são muitas armações eu tô provando só algumas não é olhem essa rosê aqui que linda super feminina super delicada não é este e outros modelos você encontra na fábrica dos óculos que que fica na berlim tá esquina com a nova iorque a uma quadra da benjamin constant melhores marcas melhores preços e ainda de quebra tem o professor ele que nos dá uma consultoria daquelas